Um transporte de passageiros capotou entre a Copiara e Guatu, Tiedo, deixando feridos. Pois é, Paulinho, esse transporte de passageiros pertence à cooperativa titulada como Compressessur e fazia o trajeto a Copiara e Guatu, esta topique, no dia de hoje, quando se envolveu neste acidente de trânsito, Paulinho. Nasceu a 060, já na localidade do Bolugar, localidade ali também que faz divisa e pertence também à região dos Freitas, já pertencente à zona rural da cidade de Alcopiara e, de fato, esse acidente, Paulinho deixou feridos. Inclusive, segundo populares, a topique se preparava para recolher um passageiro que estava às margens da via quando foi atingido na traseira por um outro caminhão, pelo menos a informação de populares que destacam essa notícia, pelo menos essa informação aos veículos de comunicação da região, assim como também aos próprios órgãos de segurança. E com impacto, a topique acabou tombando, chegando a capotar na margem desta via, como mostramos aí na tela da rede social de quem nos assiste, e dizer que os órgãos de saúde, pelo menos o socorro médico, foi deslocado com grande intensidade para esta região, Paulinho, e 17 pessoas ocupavam o veículo no momento, o nome delas não foram divulgados, né, Paulinho? Eu quero destacar que sete dessas vítimas foram, dessas pessoas, precisou aí do socorro médico, né, sete foram socorridas para o hospital de Alcopiara e duas para o hospital regional aqui da cidade de Iguatu, e, portanto, no total, 15 pessoas sendo socorridas para os hospitais, né, tanto de Alcopiara quanto para a cidade aqui de Iguatu. A identificação delas não foi divulgada, né, de cada uma delas para a imprensa até o momento, mas despertou aí a preocupação, pelo menos, né, deste acidente, que por pouco ainda não terminou em tragédia. Até soubemos, Paulinho, que uma dessas vítimas seria uma mulher e estava na condição de grávida, né, está na verdade, né, não sabemos o seu estado precisa de saúde, mas chama a atenção aí a essas imagens, parte dessas imagens sendo produzidas aí pelo jornalista, né, o radialista Lindomar Rodrigues, daquela cidade. É, o que nós podemos afirmar para quem está nos ouvindo aqui agora é que não houveram mortes, tá certo? As pessoas foram algumas para copiar, outras aqui para Iguatu, mas ninguém morreu graças a Deus.